que a gente utilizou frameworks híbridos lá, e a ideia é contar um pouquinho da experiência, o que a gente achou de dificuldade, o que a gente achou legal lá, e compartilhar isso com vocês. É só uma apresentação minha aqui, a maioria da minha experiência profissional foi em empresas públicas, então também vou trazer um pouquinho dessa experiência, de por que o híbrido facilita dentro de empresas públicas, onde a gente não consegue contratar as pessoas que a gente precisa, tem que sempre fazer um concurso, então tem alguns limitadores que fazem o híbrido ser importante lá também. E desde 2012 que eu acompanho esse mercado, e sempre foi algo que me interessou bastante. A ProSempa é a empresa pública, economia mista, que presta serviços para a prefeitura, e a gente começou o desenvolvimento em setembro de 2015, e lá a gente teve essa pergunta, como, o que usar, fazer nativo, fazer híbrido, ou usar, sei lá, fazer responsivo, um site, e não criar um aplicativo. Então, a gente lá começou a estudar esse assunto, meio recente até. Então, está bem ruim de enxergar, não é? Vou tentar ler aqui para vocês. Aqui é uma tabela que compara o nativo, o web e o híbrido, que se chama. E nativo seria desenvolver na plataforma própria, no caso do Android, usando o SDK do Android, com Java, no iOS usando o Swift, e no Windows já está morrendo lá, então nem vale a pena comentar. Hoje acho que está em 1% do market share, nem vale a pena ser considerado. Então, são duas plataformas hoje que vale a pena desenvolver nativo, que é Android e iOS. E o híbrido seria fazer, o conceito do híbrido, seria desenvolver um único código-fonte e você conseguir exportar aquilo para diversas plataformas. E o web são os sites responsivos. Pega, por exemplo, o site do globo.com, que no tablet abre de um jeito, e já consegue usar alguns recursos do aparelho, por exemplo, geolocalização. E aí é que ele faz um comparativo entre as três. Na verdade, se for desenvolver um aplicativo, é entre nativo ou híbrido. Web, acho que hoje todos os sites deveriam ser responsivos, deveriam usar recursos do dispositivo. Então, a briga mesmo fica entre nativo e híbrido. Então, o problema do nativo é principalmente esse, a performance dele é excelente, look and feel da plataforma, só que você tem que desenvolver uma vez para cada plataforma. Esse é o grande problema dele, isso gera mais custo. E o híbrido, o problema é que você começa a adicionar várias camadas de abstração, e isso deixa o aplicativo mais lento que o nativo, isso é natural. Então, lá na ProSempa, a gente adotou, por enquanto, aplicativos híbridos. E aí, o porquê o híbrido? O código fonte único, facilita a manutenção, e a curva de aprendizado. Os frameworks que a gente, open source que a gente escolheu, eles usam o Angular, que é o HTML, JavaScript, CSS, que são tecnologias que o pessoal já conhecia. E o custo-benefício, tem uns estudos que falam que um aplicativo híbrido e nativo, se for desenvolver para uma plataforma só, o custo é equivalente. Até o nativo talvez ganhe um pouquinho, seja mais barato. Só que, quando for desenvolver o segundo, o nativo vai custar mais um aplicativo, e o híbrido custa em torno de 20% desse custo. Que seria mais o custo de testar para a plataforma e adaptar, caso tenha algum problema. Então, a gente chegou lá nesse ponto, bom, decidimos, vai ser híbrido. Vamos escolher agora qual o framework. A gente tinha centenas de frameworks para escolher. Então, a gente acabou escolhendo o Ionic e o Córdoba. O Córdoba é o projeto Apache do PhoneGap. E aí, a gente foi lá no StackShare, entrou lá, vamos ver o que falam do Ionic. Então, a primeira coisa mais importante é que você consegue sair com o aplicativo muito rápido. assim, em um dia você tem um aplicativo que seja protótipo lá, fazendo a cara do aplicativo funcional. Assim, é muito fácil para quem já conhece Angular e HTML. A questão de ser Angular, a grande vantagem é que tem milhares de exemplos na internet, você consegue pesquisar, você consegue achar os seus problemas. é uma tecnologia já bem difundida. Então, tem o Ionic, ele traz uma cara de aplicativo muito boa. e ele já por, digamos, ele já te traz os componentes de forma mais diferente para Android e iOS, de acordo com a plataforma, ele já põe, digamos, nas diretrizes da plataforma. Tem uma grande comunidade para conseguir pesquisar no fórum dele, no Stack Overflow, tem vários exemplos e a Open Source. Esses foram os principais pontos que a gente considerou. Então, tá, mas só para dar um overview aí de como que funciona essa coisa toda. Esses aplicativos híbridos baseados em Córdoba, em Ionic, Córdoba, onde que está o Ionic, onde que está o Córdoba, então, basicamente, o aplicativo, ele roda dentro de uma WebView, que é um browser dentro do aplicativo. E, para acessar os recursos nativos, ele tem um intermediário ali, que seria o framework híbrido. E, através dele, a gente acessa os recursos de câmera, geolocalização, todos os recursos do dispositivo. O Ionic está ali em cima. Na verdade, ele tem mais coisas, mas, resumindo assim, ele seria lá em cima. É o HTML, o CSS, os ícones, figuras e o JavaScript. O Córdoba é quem faz a ponte entre o JavaScript e os recursos do dispositivo. E, ali, estão as plataformas. Já deixei só o Android e iOS. Tem aquela carinha irônica ali, né? Que, um dos grandes problemas do híbrido é essa WebView, na verdade. Que é um browser que roda dentro do dispositivo. E, para Android, como Android tem muita fragmentação no mercado, né? Tem muitas versões de dispositivos de Android rodando. Dependendo do caso, você pega uma WebView bem desatualizada, né? Aí, aquilo que deveria rodar em uma velocidade boa, acaba rodando mais devagar. Tem o componente gráfico, por exemplo, de data. Um componente que muda muito entre versões. E, na verdade, esse seria o calcanhar de Aquile desse tipo de aplicativo. Então, aí teve um pessoal que teve uma ideia legal, né? E se eu pegasse e empacotasse junto com o meu aplicativo um browser, uma versão do Chromium sempre atualizada, né? Aí, eu rodo sempre dentro do mesmo ambiente, né? Tu tem um, digamos, um ambiente bem mais homogêneo, né? Aí, tu tem APIs mais atualizadas. Por exemplo, o WebGL, né? Que não tem todas as versões. Tu tem um desempenho melhor. E, tu ganha também comportamento. Aí, tu não precisa testar em várias versões do Android também, porque... Quer dizer, é sempre bom, mas tem um controle maior, né? Porque tu sabe que tu tá rodando dentro de um Chromium lá da versão X, né? Só que aí tem um custo também, né? Dá cerca de 20 MB a mais quanto tu exporta teu APK, né? Pra Android. Isso só pra Android, né? Pra iOS não tem esse problema. Então, quando for desenvolver aplicativos, né? É sempre bom considerar usar o Crosswalk pra... No caso, usando aplicativos híbridos desse tipo, né? Porque te dá uma performance muito melhor, te dá uma API atualizada e um comportamento muito mais padrão, né? A gente teve um caso bem simples, né? Um input type de data, por exemplo. Aí, numa versão lá do Android, abria de uma forma. Aí, na versão mais atual, abria um date picker bem bonitinho e tal, tal, tal. Então, até esse comportamento pro usuário fica mais padrão, né? Então, é bem legal de usar. Aí, a minha ideia aqui foi trazer alguns exemplos, né? Do que dá pra fazer. São alguns exemplos simples, assim, mas... Meio que pra desmistificar que o híbrido é lento, que o híbrido tu não consegue fazer aplicativos bons, né? Aqui, por exemplo, se vocês forem fazer um aplicativo de mapa, tem algumas alternativas. Eu citei duas aqui, né? Usar o Google Maps ou o Leaf Lab. Aí, no Google Maps, pode usar a API JavaScript dele, como a gente tá acostumado a fazer web mesmo. Ou tu pode usar o plugin do Córdoba pra chamar dentro do teu aplicativo o aplicativo do Google Maps. Aí, qual que é a diferença, né? Por exemplo. Quando a gente usa tanto o Leaf Lab, quanto o API JavaScript, a gente baixa, pra montar o mapa, na verdade, ele baixa vários quadradinhos, né? São imagens que ele baixa pra compor o mapa. Quando a gente usa o plugin do Córdoba, ele baixa os dados de forma vetorial. Aí, o... Um exemplo aqui que ele deu, por exemplo. No Maps JavaScript, ele ia precisar de cento e poucos Ks pra baixar a primeira imagem, né? Eram nove quadradinhos. Na versão do plugin, dava 12 Ks. Então, ali ele faz uma estimativa que... Se demora um segundo no aplicativo com o plugin do Córdoba, vai demorar dois a três no... usando a API JavaScript. Então, mesmo programando, fazendo os aplicativos em híbrido, tem várias formas de fazer, né? Então, a gente sempre tem que procurar esses plugins interessantes que tem, que nos tornam mais próximos do nativo, mas com a vantagem ainda de ser híbrido. Ainda programando em JavaScript, tudo normal. Aqui outra coisa que... Eu fui numa palestra uma vez, sobre um produto lá, que eu não vou citar o nome, né? Mas o... Aí o palestrante lá estava falando que... Não, o nosso framework híbrido é melhor, porque os de mercado não permitem fazer aplicativos offline. Achei a coisa mais bizarra, assim, que ele falou. Aí eu só trouxe uns exemplos aqui, né? De várias formas, né? São poucos exemplos que eu trouxe, porque tem N formas de fazer. Usar a local storage, o próprio SQLite, e os bancos no SQLite, que tem vários que tu pode usar também, né? Esse lock.js é em memória. Esse port... Esses outros aqui embaixo, eles fazem, por exemplo, sincronia de dados. Então, tu pode ter no teu aplicativo os dados, ele automaticamente sincroniza com o teu servidor. E, assim, é bem transparente o uso deles. Aí, esse aqui é um exemplo que eu... A gente fez esse experimento lá. Juntando essa questão do mapa com dados offline, né? Então, a gente pensou, vamos fazer um mapa offline, então, né? Se a gente consegue fazer isso no híbrido. E a gente teve um sucesso nisso. Claro que o aplicativo fica maior, porque tem que ter todo o mapa guardado, né? Mas a gente fez um... Exportou o mapa de Porto Alegre, né? Daí a gente usou o leaflet. Usou o tile 1000 para configurar, deixar bonitinho, né? E aí, ele exporta um arquivo que, na verdade, é um banco SQLite. Então, tu consegue acessar os quadradinhos, as imagens que estão dentro dele, usando SQL mesmo. E ali os plugins que a gente usou. E ali tem um link que... que explica passo a passo como exportar o mapa, como... Depois, como importar como um banco, como acessar ele e tal. Ali tem o metro, que lá tem outras cidades, outros mapas que tu poderia usar também, né? Isso aqui foi só um exemplo para mostrar que dá para fazer um aplicativo bem legal, usando tecnologias híbridas, né? Deu em torno de uns 40 megas a mais ali no aplicativo, deixar ele offline totalmente, assim. Aqui um exemplo, né? De coisa tranquila também, de usar o plugin do Córdoba para acessar a câmera. Aí tu usa o plugin de arquivo para salvar. E aí, essa vantagem também do Ionic, né? Que ele usa Angular, então, quase tudo tu consegue adaptar bem fácil ou usar direto, né? Do que já existe. Esse aqui era um image crop que batia a foto e mostrava que tu consegue selecionar qual parte tu quer e tal, né? Era só mais um exemplo para mostrar que por ser Ionic, por ser Angular, tu consegue usar muita coisa, muitos componentes já prontos, né? Aqui outros exemplos, né? de gravar vídeo, qual plugin usar, consegue gravar áudio com compressão também, consegue tocar o áudio. Esse aqui foi outro exemplo que a gente utilizou lá, que é gerar um PDF no próprio dispositivo em vez de baixar do server, né? Já que tu já estava com todos os dados dentro do aplicativo, então, vamos gerar o PDF lá. E tem esse PDF Make, tem ali uns, tem uma forma também de tu visualizar o PDF dentro do aplicativo, né? Esse plugin é bem interessante que ele faz as transições do aplicativo ficarem com cara de nativo bem mais, é bem mais rápido, assim, e, por exemplo, vai passar de uma tela para outra, ele fica com look em fio nativo, assim, é bem legal. E aí, claro, ele recomenda que se use o crosswalk junto com ele. Aí tem essa parte aí de jogos, né? Que quando se fala em híbrido, o pessoal fala, ah, então, no híbrido não dá para fazer jogos, né? Realmente fica mais lento que no nativo, né? Isso é normal. Mas dependendo do nicho que tu pegue de jogos, jogos 2D mais simples, tu consegue fazer. usando o crosswalk, aí tu tem acesso ao WebGL, teu browser fica mais rápido também. E, por exemplo, usando o create.js, que tem vários móduloszinhos ali, né? O weasel, que é para desenhar as imagens, o twin, que é para animar, o sound, para trazer os assets de som, e o preload, para carregar tudo antes. Aí, a gente fez, eu já fiz alguns testes com ele, e dá para fazer coisa bem legal, assim, né? Jogos mais simples, 2D, são tranquilos de fazer, e sempre usando o crosswalk. Esse aqui é um link que eu trouxe ali, que eu, sempre que eu procurava, alguma coisa caía nele, então, eu botei ali como um, um bom lugar para ver exemplos. aqui eu vou trazer alguns cases do que a gente desenvolveu nesse, desde setembro, né? E tentar explicar mais ou menos qual a motivação deles, né? Esse aqui é a carta de habitação, então, a gente tem um prédio, que quer ver se ela, qual que é a carta de habitação dela, você consegue, utilizando o aplicativo, botando o endereço, você consegue ver as cartas de habitação, né? Esse foi o primeiro que a gente fez, era quatro telinhas ali, né? Tinha um back-end lá para pesquisar os endereços, aí trazia uma lista de cartas de habitação de cada endereço. Ele teve 14 instalações, não fez muito sucesso, mas como primeiro aplicativo foi interessante para a gente, né? A gente teve uma versão dele em 10 dias, assim, foi um aplicativo simples, quatro telas, mais ou menos, integração com o back-end, mas a gente começou a usar ele e em 10 dias a gente já saiu com o aplicativo, então, foi uma experiência muito positiva. Esse aqui é o Porto Alegre Livre, que é um projeto da prefeitura para disponibilizar pontos de Wi-Fi livre na cidade, né? Então, tem o site também do Porto Alegre Livre, lá, que as empresas podem se cadastrar para disponibilizar o Wi-Fi, aparece o ícone dela lá. É bem interessante o projeto. Bom, esse aplicativo hoje está com 1.200, 1.300 instalações e basicamente a gente está usando o Google Maps mesmo, mesmo sendo JavaScript ali e no mapa mostra os pontos de Wi-Fi abertos. Tem os da prefeitura, que tem uma cor diferenciada dos empresariais. Esse aqui foi um outro projeto, mas é mais voltado para o servidor mesmo, que é para ele acessar os dados funcionais, contra-cheques, tudo dentro do próprio aplicativo. Ele tem uma parte de autenticação, autorização, que a gente usou o CryptoGS, que é uma biblioteca de criptografia em JavaScript mesmo. Aí, sempre entra aquele ponto, é um aplicativo híbrido e a gente consegue usar várias bibliotecas JavaScript nele. então, a gente viu muitas vantagens em usar o Ionic nesse sentido. E ele teve 500 e poucas instalações. Então, o nosso resultado é que a gente gostou de usar aplicativos híbridos, foi bem interessante, principalmente porque lá já tinha muita gente que estava estudando Angular, então, foi uma transição muito tranquila. aí tinha aquela pergunta que a gente se fez antes, por que híbrido? Aí, agora a gente está invertendo a pergunta, quando alguém sugere fazer um aplicativo nativo, é por que nativo? Porque nativo tem um custo maior, então, tem que justificar a escolha de nativo. Então, a gente se considera ali no meio ainda, em termos de experiência em desenvolvimento, a gente está recém começando, mas a gente está gostando bastante do Ionic e do Córdoba. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, até esqueci de falar, dá para fazer pelo Macadu ou não sei se tem outra forma de fazer. Desvantagem de usar híbrido em relação ao nativo. A gente está falando aqui de híbrido Córdoba com Ionic, porque tem outros híbridos, tem Chamarim, tem outros tipos de híbridos. A principal desvantagem é em jogos, performance é um ponto. A questão principal é eu posso deixar de lado um pouquinho de performance porque eu não tenho recurso suficiente para fazer, porque é mais rápido, eu consigo lançar mais plataformas ao mesmo tempo, o custo de manutenção é menor. Então, na verdade, a pergunta é sempre assim, eu tenho dinheiro suficiente para fazer nativo? posso investir tanto assim em fazer nativo porque eu vou querer mais de uma plataforma, aí tu faz nativo. Agora, se tu, se teus aplicativos são, por exemplo, lá na, pega uma empresa assim, um aplicativo mais corporativo, um aplicativo que não exija tanta performance assim, eu diria que vale mais a pena fazer híbrido, Perguntou se tem algum case de aplicativo da IPTC ou alguma coisa que use o dia inteiro, né? Como trabalha isso? Na verdade, não, a gente ainda tem um projeto que a gente está iniciando que é sobre isso, exatamente, acho que é para a IPTC, não sei se é para a IPTC não, mas é para uma empresa lá que é para trabalho mesmo, no dia a dia, para ir registrando as coisas, para estando na rua lá, poder anotar as coisas, o que sabe mais em questão é o consumo de bateria, né? Não sei, realmente, se, imagino que sim, o consumo talvez seja um pouco maior, né? Mas, eu não, não tenho nenhum teste, eu não vi nenhum benchmark sobre isso. Então, se o código, o código é mais complexo, né? É que complexo é uma palavra complicada de usar, aqui, né? mas, assim, é JavaScript, assim, normalmente, os aplicativos, qual que é a vantagem que eu vejo, né? Normalmente, quando tu faz um aplicativo, alguma coisa, tem um back-end, né? O que que tu vai fazer até o back-end, né? Hoje em dia, está muito em voga fazer em JavaScript, Então, tu acaba usando a mesma linguagem para as duas, questão de organização do código, é muito, eu não vejo, assim, como mais complexo, né? Eu vejo, na verdade, a questão do código como vantagem para o híbrido, né? Não sei se o material vai estar... Tá. O material vai estar no próprio aplicativo para download. Tem alguma dúvida? A pergunta é se tem como codificar como se fosse no back-end e depois converter aquilo para um aplicativo, né? Ah, entendi, entendi. Eu já vi alguma coisa, mas eu nunca usei isso, assim, então, eu não posso te dizer, né? tu queria, como se rodasse dentro do aplicativo, dentro da WebView, um application service, um server lá. é que quando, assim, o fluxo ali, Quando tu desenvolve um aplicativo em Ionic, né? usando o Cordova por baixo, é o mesmo código, né? Aí, tu gera ele, tu dá um build lá mesmo, e gera ele para Android, gera para iOS, é o mesmo fonte, né? O mesmo fonte. O que eu digo de adaptação é porque é mais pela parte de plugins do Cordova, assim. Por exemplo, o plugin de arquivo. É, não é necessariamente trocar a lógica. Porque no iOS, o diretório onde tu salva o arquivo tem um outro acesso, por exemplo. Tem diferença entre as plataformas que tu tem que tratar no teu aplicativo, né? Mas, não é nada, assim, de tu ter que manter dois fontes separadas, né? Se eu recomendo algum outro framework, né? Para falar a verdade, eu não cheguei a desenvolver muito em outros, né? Por quê? Eu só fiz pequenos testes, assim, né? Mas, o Ionic, para mim, ganhou de todos que eu testei, né? Na época, né? Então, acabei não investindo em nenhum outro. Eu ouvi falar bem de outros, mas, assim, nada que me valesse o esforço de investir, né? Se eu já desenvolvi algum jogo para Android, na verdade, eu tenho desenvolvido um jogo, mas, usando híbrido mesmo, assim, jogo, assim, Poderia usar o Unity para fazer jogos, pode usar o Cocos, pode fazer nativo, pode fazer híbrido, mas, o nicho que eu estou pegando é, que eu estou planejando, estou estudando, é jogos, por exemplo, 2D mais simples, assim, né? E, e por que que eu optei por híbrido, além de ser multiplataforma, né? Porque, é meu chão, mas, eu quero fazer também alguns testes, principalmente, performance, bateria, né? Então, eu estou investindo nisso agora, né? Mas, eu ainda não tenho nada na loja, por exemplo, sobre isso. O primeiro lá, se eu tive algum problema com os guidelines, não, não tive. Algum problema mais, assim, que nem eu comentei aqui, de, ah, o data director de um é diferente do outro, então, a permissão de uma pasta diferente, de um, no iOS diferente do Android, mas, coisas bem simples, assim. Tá, push. O Ionic, ele, ele tem um serviço, é que o Ionic não é só isso, né? Ele tem uma plataforma por trás, só que ela é paga, né? Então, por isso que eu nem trouxe aqui, né? Mas, ela tem o push lá como serviço que tu pode usar, e aí integra tranquilamente. É bem fácil, até, não usei diretamente com o Google Cloud Message, por exemplo, não usei. A gente até está estudando uma solução de M-Bus, lá, que é o Bus Box, mas a gente ainda não chegou a se aprofundar muito, mas está na nossa lista. e o Push que eu testei, que foi com o Ionic, na época que era Alpha ainda, o Ionic 4, ele era bem, bem fácil de usar, e bem, assim, tu, como é que funciona o Push, né? Tu se registra lá no serviço do Ionic, o dispositivo, né? Com o ID dele, e lá no back-end, tu faz uma chamada REST, lá para o serviço do Ionic, passando aquele ID e uma chave, e lá ele entrega a mensagem para ti, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, outra coisa importante, a gente está usando o Analytics, a gente está usando ainda o Google Analytics, ainda estamos vendo outras soluções, né? E Analytics é essencial, né? Para quem vai, quem entra nesse mundo, né? Porque quando vai fazer um aplicativo, tem todas as questões de dimensão da tela, assim, o layout fica todo comprimido, tem que tomar algumas decisões de design, né? Ah, vou tirar esse botão aqui porque eu acho que ele não vai usar, né? Então, o Analytics te dá um pouquinho mais de informação para tomar essas decisões, né? Então, é essencial usar algum Analytics, né? Aí tem o Open Web Analytics, tem outros aí, né? é que a questão da velocidade há um pouco de diferença, né? Eu vi que todos os exemplos não são exemplos muito complexos, né? Não são aplicativos com várias telas, você sabe dizer se aumentando o tamanho do aplicativo fica mais é proporcional é que é uma perfeição de idade ou é se mantém performance, né? Então, para mim, aplicativo híbrido com crosswalk e sem crosswalk são totalmente diferentes, assim, né? Então, eu fiz um teste estava com meu celular tinha estragado eu peguei o Samsung S3, né? Eu estava testando e estava muito lento, assim, daí eu instalei o crosswalk e ele ficou da velocidade como se fosse no meu celular lá, no Moto X ali, mais novo que eu tinha, né? E aí eu notava essa diferença, por exemplo, uma lista grande que tu tem que dar um scroll nela, assim, né? Quando tu não tinha o crosswalk tu sentia um pouquinho de lag, assim, né? Então, quando já estava com o crosswalk parecia natural, assim, eu não sentia uma uma perda de performance e questão de número de telas e tal não faz diferença mesmo, né? O Ionic, ele faz cache de tela também, então, tu passa por uma tela ou outra ele não chama de novo o serviço para baixar os dados, ele tem uma inteligência lá de cache que fica bem fluido, assim. Tem vários aplicativos que são híbridos, por exemplo, LinkedIn, é híbrido. Tem uma parte do Instagram que é híbrido também, que acho que é a timeline deles. Eu tinha visto que era híbrido, assim, nem sempre o pessoal também adota uma solução só, né? Às vezes eles, por exemplo, ah, essa parte aqui eu vou fazer híbrido porque é mais fácil, tem um custo menor, o que é necessário mesmo eu faço nativo, né? Então, essa parte vem do Angular já, né? faz uma requisição HTTP lá para pegar um, fazer uma requisição um service rest lá, um web service, é tudo assíncrono mesmo, assim, como tu faria em Angular, como tu faria em JavaScript com a Jax, não tem nenhum... Esse Laravel eu não conheço, não, quem que perguntou? Quem que perguntou esse do Laravel? Eu não conheço esse framework, não. Então, eu vou dar uma pesquisada depois. Tá, salvar dados na nuvem para arquivos binários. Que tipos de arquivos binários? Tamanho? Quem que perguntou essa? Ninguém? Foi um fantasma? Não sei, não sei o que quis dizer com arquivos binários aqui, se é um arquivo de áudio, o que que é, não sei. Tem várias, ali eu citei algumas soluções de armazenamento na nuvem, por exemplo, usar o Firebase, ou usar o MongoDB com o Mini Mongo, que o pessoal lá está planejando usar agora. Então, aí ele já faz a sincronia automática. Não sei se era isso, nesse sentido, a pergunta. Ah, e tem um ponto interessante aí, que o Angular, tem o Angular 2 já, que está em beta, e o Ionic já tem a versão 2 também, que está acompanhando o Angular, e ela é com o Angular 2 também, então, o beta já está evoluindo bem lá. E o ponto meio negativo aí é que o Angular 1 não é compatível com o 2, então, os códigos vão ter que ser migrados. Então, quem for começar com o Ionic, oi? Consegue, mas o Ionic, ele usa por baixo o Bootstrap também. Ele tem todos os componentes CSS lá, bem, bem bonitinhos. Ele também tem uma ferramenta deles que, que acho que para um projeto é free, não sei, que é o Creator, que daí tu consegue puxar as caixinhas e ele já te dá um start lá de um aplicativo, tu baixa ele e já consegue usar. Mas os componentes CSS eles te fornecem todos, né? Tu pode usar os teus também, sem problema. Ele usa SAS também, então tu pode usar SAS para ver CSS. mais alguma pergunta, pessoal? não, não conheço não. O que seria? Eu vou dar uma olhada, mas eu não conheço não. Na época, os que eu avaliei, eu tinha avaliado um também do AppGyver lá, o Supersonic, tinha outros que eu tinha avaliado, mas esse eu não cheguei a testar. Tá, obrigado. Isso aí, pessoal? Bom, então, se alguém tiver alguma pergunta, fica aqui disponível também para conversar. Bom, obrigado. Obrigado.